Uma nebulosa também conhecida como nébula, é uma nuvem interestelar de poeira e gases, hidrogênio, hélio ionizados. Originalmente, nebulosa era o nome de qualquer corpo celeste difuso, inicialmente observado e nomeado por Ptolomeu, incluindo galáxias, como a galáxia de Andrômeda, por exemplo, era atribuída como nebulosa de Andrômeda, antes da verdadeira natureza das galáxias ser confirmada no início do século XX. A maioria das nebulosas são de tamanho vasto, abrangendo tamanhos de até centenas de anos-luz de diâmetro. Embora mais densas que o espaço que as acercam, a maioria das nebulosas são muito menos densas que qualquer vácuo criado em ambiente terrestre, uma nuvem nebular de tamanho da Terra pesaria apenas alguns quilogramas. Nebulosas são muitas vezes regiões de formações estrelares, como a nebulosa da águia. Essa nebulosa é retratada em uma das imagens mais famosas da NASA, os pilares da criação. Nessas regiões a formação de gás, poeira e outros materiais amontoam-se para formar massas maiores, nas quais atraem mais massas, e eventualmente se tornarão maciças o suficiente para se tornarem estrelas. Os materiais remanescentes são acreditados formarem planetas, e outros objetos de sistemas planetários. Tipos Algumas nebulosas são formadas majoritariamente por matéria, gás e poeira, que desagregaram-se de estrelas próximo ao fim da vida como as que explodem em supernovas. Outras são berçários formando novas estrelas em seu interior, através da aglutinação desta matéria devido à ação gravitacional. Nebulosas de emissão Nebulosas de emissão são nuvens de gás com temperatura alta. Os átomos na nuvem são energizados por luz ultravioleta de uma estrela próxima e emitem radiação quando decaem para estados de energia mais baixos, luzes de neão brilham praticamente da mesma maneira. Nebulosas de emissão são geralmente vermelhas, por causa do hidrogênio, o gás mais comum do universo e que comumente emite luz vermelha. Nebulosas de reflexão Nebulosas de reflexão são nuvens de poeira que simplesmente refletem a luz de uma estrela ou estrelas próximas. Nebulosas de reflexão são geralmente azuis porque a luz azul é espalhada mais facilmente. Nebulosas de emissão e de reflexão são geralmente vistas juntas e são às vezes chamadas de nebulosas difusas. Nebulosas escuras Existem também as nebulosas escuras. Elas são nuvens de gás e poeira que impedem quase completamente a luz de passar por elas, são identificadas pelo contraste com o céu ao redor delas, que é sempre mais estrelado ou luminoso. Elas podem estar associadas a regiões de formação estelar. Exemplos são a nebulosa Saco de Carvão e a nebulosa Cabeça de Cavalo. Nebulosas planetárias As nebulosas planetárias são nebulosas de emissão cujo formato confundia alguns dos primeiros astrônomos que utilizavam instrumentos de observação rudimentares. Esse tipo de nebulosa tem origem na ejeção de massa das estrelas gigantes vermelhas de massas intermediárias. Essas estrelas não são massivas o suficiente para produzir supernovas. Por isso, no final de suas vidas, passam a fundir o elemento hélio em seu núcleo, dando origem aos átomos de carbono e oxigênio. O núcleo dessas estrelas passa a ficar cada vez mais comprimido e quente. Isso faz com que ele emita uma grande quantidade de radiação, e a estrela passa a ejetar uma grande parte de sua massa na forma de ventos estelares, dando origem à forma inicial da nebulosa planetária. Como as nebulosas são formadas? As nebulosas podem ser formadas durante o evento final do certo ponto. Um núcleo formado por essas partículas começa a ter temperaturas e pressões suficientes para realizar fusões entre átomos, que, por sua vez, levam à emissão de ondas eletromagnéticas capazes de excitar a massa de gás ao seu redor, que passa a emitir radiação eletromagnética em comprimentos de ondas visíveis. Como astrofísicos sabem a forma das nebulosas? Os astrônomos usam telescópios muito poderosos para tirar fotos de nebulosas distantes. É feito um tratamento de dados para simular a estrutura nebular e dar cor aos elementos presentes no espectro da região. Nomes e fatos de algumas das nebulosas mais fascinantes já descobertas. Nebulosa de Órion A M42, ou nebulosa de Órion, é do tipo nebulosa difusa e está localizada a 1270 anos-luz da Terra, no cinturão de Órion. Esta nebulosa pode ser vista a olho nu da Terra. A nebulosa de Órion possui aproximadamente 700 estrelas em diferentes estágios de formação. Nebulosa Borboleta Esta é a NGC 6302, também chamada de Nebulosa Borboleta. Esta nebulosa é do time das planetárias bipolares. Ela está localizada na constelação de Escorpião a mais de 4 mil anos-luz da Terra. A estrutura da nebulosa é uma das mais complexas já observadas em nebulosas planetárias. Sua estrela central é um objeto dos mais quentes da galáxia, com uma temperatura superior a 250 mil graus centígrados, o que significa que a estrela que a formou deve ter sido muito, muito grande. Nebulosa de Hélix, Óleo de Deus Esta é a NGC 7293, mais conhecida como Nebulosa da Hélice. Esta é uma das nebulosas mais próximas da Terra. Ela está localizada na constelação de Aquário a aproximadamente 700 anos-luz. A nebulosa de Hélix é uma nebulosa planetária que se formou a partir da morte de uma estrela. Por ela ter um formato parecido com um olho e estar bem próximo à Terra, alguns dizem que é o olho de Deus sobre nós. Nebulosa Cabeça de Cavalo A Bernard 33, mais conhecida como Nebulosa Cabeça de Cavalo, está localizada a 1.500 anos-luz da Terra, no Cinturão de Óleo. A peculiaridade desta nebulosa é que ela tem uma densa massa de poeira, causando um tipo de sombra escura que tem o formato de uma cabeça de cavalo. Nebulosa do Caranguejo A NGC 1952, mais conhecida como Nebulosa do Caranguejo, está localizada na constelação de Touro a 6.300 anos-luz da Terra e se expande a cerca de 1.500 km por segundo. Esta nebulosa é tipificada como Nebulosa de Vento de Pulsar. Isto significa que a Nebulosa de Caranguejo é formada por uma estrela de nêutrons que emite pulsos periódicos de radiação que abrange quase todo o espectro eletromagnético. Sua forma de Caranguejo foi criada pela explosão de uma supernova. Nebulosa da Bolha Em meio a uma nuvem molecular, na constelação de Cassiopeia, com 10 anos-luz de diâmetro e a 10.000 anos-luz da Terra, podemos encontrar a Nebulosa da Bolha, NGC 7635. No centro desta nebulosa há uma estrela quentíssima, centenas de milhares de vezes mais brilhante que o Sol. Esta estrela gera um vento estelar fortíssimo que cria a ilusão de uma bolha e a mantém. A estrela também energiza o objeto com radiações, fazendo com que ela brilhe, e é por causa deste brilho próprio que a Nebulosa é classificada como uma Nebulosa de Emissão. Nebulosa Tarântula Esta é a NGC 2070, mais conhecida como Nebulosa Tarântula. Ela está localizada na Grande Nuvem de Magalhães, na constelação de Dourado a 160.000 anos-luz da Terra. A Nebulosa da Tarântula é a maior e mais massiva região de formação estelar. Ela é um objeto tão luminoso que se estivesse tão perto da Terra quanto a Nebulosa de Órion, poderia cobrir uma área de 60 luas cheias no céu e seu brilho seria suficiente para iluminar a noite. Nebulosa Carina Eta Carinae, ou NGC 3372, são outros nomes dados a esta imensa nebulosa que se encontra a 7.500 anos-luz da Terra, na constelação de Carina, braço de Carina Sagitário. A Nebulosa é uma das maiores nebulosas difusas em nossos céus. Embora seja quatro vezes maior e ainda mais brilhante do que a famosa Nebulosa de Órion, a Nebulosa Carina é muito menos conhecida, devido à sua localização no céu do Hemisfério Sul. Nebulosa Óleo de Gato Catalogada como NGC 6543, a Nebulosa Óleo de Gato está localizada a 3.261 anos-luz da Terra, na constelação de Dragão. Além da nebulosa interior, o reino exterior envolve o sistema numa série de anéis concêntricos formados em etapas anteriores da formação da nebulosa planetária. Isto indica que é uma nebulosa que surgiu dentro de outra. Esta nebulosa é uma das mais estudadas justamente por ter este formato tão peculiar que intriga os cientistas sobre como ela surgiu e como conseguiu ter este formato. Pilares da Criação Os pilares da criação são aglomerados densos de poeira e gás dentro da nebulosa da águia, na constelação de Serpente. O nome, Pilares, é sugestivo ao formato do lugar, e a parte Criação originou-se devido ao local ser um enorme berço de estrelas. Curiosamente, hoje estes pilares não existem mais. O formato da nuvem sugere que a supernova explodiu há mais de 6 mil anos e devastou as três colunas. Considerando a distância de 7 mil anos-luz da Terra, dentro de mil anos a explosão será visível daqui. No próximo episódio, vamos detalhar melhor os planetas gasosos do nosso sistema solar, e também alguns exoplanetas. Cada um possui composições e características diferentes. Venha conosco na próxima quarta-feira às 20 horas. Obrigado por assistir, e por favor inscreva-se no canal para não perder os próximos episódios e nos ajudar a manter este projeto.